Essa técnica é muito importante para você acertar seu corte. Se o cliente quer o cabelo penteado para trás, você já cortou a lateral e já cortou o topo. O que vai fazer você acertar o corte? É as diagonais de encaixe. Na parte aqui da recessão alta, você faz uma diagonal. Puxa tudo para cá. É como se você estivesse separando a franja. Uma diagonal em 45 graus. Você vai fazer desse lado e desse outro lado. Essa parte aqui, vocês vão jogar para cá. E vai ficar assim. Então, vocês vão ter que fazer o encaixe do topo que está caindo com a aresta. Quando você faz a diagonal de encaixe em 45 graus, desse lado e do outro lado. Essa diagonal é para você tirar o excesso de cabelo que está caindo na aresta. Então, vocês vão tirar esse excesso de cabelo com a técnica pente corrido. E vai ter um resultado perfeito. Ah, o cliente quer pentear o cabelo para essa lateral. Se ele quer pentear o cabelo com caimento para essa lateral. Você não precisa fazer diagonais dos dois lados. Faça somente do lado do caimento. Se o cabelo cai para cá, a diagonal vai ser feita somente para o lado do caimento do cabelo que vai ter o cliente. Caiu para cá, o que vocês vão vir? Porque é muito importante você jogar essa para cá. Porque se você pegar essa mecha e jogar para cá, vai ficar calvo aqui na entrada do homem. E uma grande parte dos homens tem essa parte aqui mais rala. Então, rapaziada, não vão cometer esse erro. Beleza? Vocês vêm e tiram todo esse excesso. E esse cabelo vai estar pronto para o uso para essa lateral. Se ele quiser jogar para o outro lado, a diagonal é desse outro lado. Beleza? 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 Beleza?